As leis 12.735-12 e 12.737-12 publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União alteram o Código Penal Brasileiro para tratar de crimes cibernéticos. A primeira lei 12.735-12 tipifica condutas realizadas mediante o uso de sistema eletrônico, digital ou similares que sejam praticadas contra sistemas informatizados. A norma também dispõe que os órgãos da Polícia Judiciária estruturarão, nos termos de regulamentação, setores e equipes especializadas no combate à ação delituosa em rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado. Já a Lei 12.737-12 criminaliza a invasão de computadores, o roubo de senhas e arquivos. A pena prevista na norma é de três meses a um ano de prisão para quem invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. As leis que tratam de crimes cibernéticos têm agora 120 dias para entrarem em vigor.